Meu reino trançado, carrega comigo Que a arma que eu tenho, pra prago e inimigo Que o bruxo tá ruim, que o corpo é perigo Que o mal que eu roubo, que o sol se eu não vi Que é lindo ordinário, que já é arroz Perú, que o recado, que nuvem desponho Que eu colhi sua troca, que hoje não foi Que eu trago o bruxo, que eu bato, amor Que o que é muito larga, não morre ninguém Que o mal da casa, tudo que não vem Que o bruxo tá ruim, que o bruxo tá ruim Que o bruxo tá ruim, que o bruxo tá ruim Que o bruxo tá ruim, que o bruxo tá ruim, que o bruxo tá ruim Que o bruxo tá ruim, que o bruxo tá ruim, que o bruxo tá ruim